Ele tá aqui desde que a Leste é Leste, tá ligado? Grande herói! Ele vai estar subindo a apresentação, mano, porque eu não tenho como, amanhã eu tenho um evento pra apresentar, tem condições, tá engraçado. Então, muito barulho aqui pro meu mano RP! Quem começa a bagunça? São dois nós, são duas voltas. Tá, antes de começar a bagunça é o seguinte, se a gente quiser pra conversar, não pode sair fora. Muito obrigado, porque a gente tá na batalha de MC, e todo mundo gosta de se escutar, todo mundo gosta de se ouvir. Então é o seguinte, vamos dar atenção pra batalha, certo? Então, 30 segundos para... Mentira, né? 30 segundos. São dois, são três, são três, nós vamos. Salve família, boa tarde. Boa tarde! Coisa linda. Eu preciso te dar um conselho, que você nunca mais volte aqui. E pro Stanley faltou criatividade pra criar histórias igual o Stan Lee. Mas olhando pra sua cara, você tem cara de irrelevante. De Stanley vai pra Pit, vai parar na sua estante. É, Stanley tem o nome dele, olha só isso consome. Você quer Stanley MC vir pra fazer o meu nome. Antes de falar comigo, olha só esse embope. Antes de falar comigo, tira o leite do seu bigode. Não é o leite do bigode, a rima aqui é improvisada. É que você está limpo. Você só paga de mascarado. Ou máscara. Você tá ligado? Eu rio em Brailouro. É que eu te chupo aqui. Sai fora, Milo. É porque nessa aí eu vou rindo. Você acha que manda ele não colar aqui, você representa a Leste. Eu represento e digo, vai ser sempre muito bem-vindo. Até porque olha só, mas que da hora. Leste não é só MC da casa, eu vou me representar MC de fora. Ah, tá bom. Te peço desculpa. É claro que você vai dar bem-vindo, o cara é sua dupla. Agora, meu bigode não é branco, é amarelo. Você ouve amarilha. Leite amarelo, que leite que estão te dando lá em Brasília? Sim, moro. Cara, o que é bem-vindo, olha só o meu chegado. Hoje aqui você vai ser aniquilado. Mas tá tranquilo mano, olha só, é tipo parede. Seu bem-vindo é no chão, eu te piso é tipo tapete. Não pisa no tapete, era como antes. Não piso em você, eu preservo os pisantes. Mas você dá bem-vindo. Tá ligado, é improvisado. Você dá bem-vindo mesmo, sua cara que é o Capacho. Não é que é Capacho, olha só, não me convenha. Ele é a minha dupla modinho, você aqui é bem-vindo também. Mas olha só, fazer o que é meu hip-hop é oriundo. Eu não sei se você sabe, meu discurso não é só vindo do meu hippie, e sim pra todo mundo. Vamos decidir no primeiro round, certo? Que leite tão te dando em Brasília. Ai, que leite tão te dando em Brasília. Essa foi de boa. Que leite tão te dando em Brasília. Que leite tão te dando em Brasília. Barulho para a dupla do Gordão. Começou. Barulho para a dupla da Mirac. Barulho para a dupla da mirac. Barulho para a dupla daville. Barulho para a dupla da Merac. Barulho para a dupla da vida... que ele toma em Brasília eu não sei nessa levada, eu sei que o que você tomou eu chamo de água oxigenada, mas aí você que olha só eu não me assemelho, mas pior que o seu bigode e a pé no seu cabelo. Não, nem água oxigenada é o improvisador que eu mando essa prosa, é que você é muito feia, é horrorosa, não é leite de vaca porque você tá muito mimosa, bom, aí você entende, porque agora o improvisador chega a sentir limpa, falou de Xavier, falou de Xavier, e hoje pra você essa é a data limite. É, sem limite, longe de espaço e já empassa, em Brasília não é leite, nós aqui é só cachaça, madrugada poesia, logo aqui é liturgia, por isso está lembrando em SP é todo que faz todo tipo. Ó, parabéns iludido, só cachaça, por isso que sua rima tá fazendo tanto sentido. Ó, fala mal do meu cabelo é um verdadeiro abuso, aqui fala mal do meu cabelo, em casa manda mensagem perguntando que creme que eu uso. Ó, 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 ó É hip-hop e cultura, representa os homossexual Tranquilidade, olha só Tranquilidade, ei Olha só, né, meu mano Essa ideia é indireta Certeza perde o shampoo Mas você devia pedir o conselho de onde é Ó, não represento os homossexual Essa luta é minha, não vou me apoderar Não represento os homossexual Mas o espaço que eles precisar Eu sempre vou fortalecer E esse espaço eu vou dar Tá entendendo, mano? Isso eu não acredito Certeza e falar que representa os homossexual É igual o homem feminista Barulho para o segundo round Barulho para a dupla da Merak Começou Dupla do Gordão Só pra confirmar Dupla da Merak Dupla do Gordão Uou Aí Aí Obrigado pelo silêncio. A hora que você quiser, gordão, pode pássaros. Ele não é padrão de beleza realmente, nós temos uma beleza exótica, chega do padrão é hora de começar a investir no que é diferente. Mano, isso não é patife, você quer meu creme? Não vou te interessar meu pau bonito. Na verdade, olha só, eu falei, mas que MC bonito, olha só na improvisação, eu falei que MC bonito, aí vai de cada um a interpretação. E olha só, no verso eu pego e faço por nós, ele não representa o LGBT, mas dessa eu faço parte, então hoje eu falo e você se cala ouvindo a minha voz. Cala a boca, para de hipocrisia, estudei português na escola, eu sei quando a pessoa tá usando da ironia. Mano, leva atenção, víbora, cobra venenosa, olha as coisas que você fala, além de tudo é mentirosa. Eu acho que cada um entendeu nesse contexto, cada um entendeu, mas nosso pior erro é a interpretação de texto, então fazer o que olha só, no verso já é envolvido, se cada um interpretasse texto, com certeza o Brasil já teria se resolvido. O nosso erro não, não vamos assim meu bem, sou muito bom em interpretação de texto, se você não viu minha nota do ENEM, então, aí, otária, me escuta, você acha que eu consegui passar na federal usando ideia burra? Ele passou no ENEM, olha só, tirou nota boa na improvisação, aqui usa o discurso de que nota do ENEM é boa, lá fora fala que escola prega alienação, mas aí olha só, sem hipocrisia, eu acho que agora é você quem tá dizendo ironia. Eu falo essas coisas, pode pá, se você provar o que você disse, eu paro de batalhar. Mano, olha aqui, e outra coisa, não falo de alienação, no ENEM não se passa, no ENEM você alcança pontuação. Ele para de batalhar nesse improvisado, nem preciso mostrar vídeo, eu te bato e você sai daqui, aposentado. Mas aí, olha só, é sem besteira, eu acho que você se fudeu, Gorgão. E aí, essa imagem dele se abraçando, ficou muito bem vendo o vídeo, Jorge. Ele se abraçando, porque a cara do Gordão ficou literalmente aqui. E aí, olha só. Ai, que nóis que eu filmo. Barulho para Gordão que começou. Uou! Barulho para Mirac que terminou. Uou! Agora só pra um. Gordão. Uou! Mirac. Uou! Dupla de Gordão para a próxima fase. Uou! E aí, agora, vem. Eu vou dar atenção. Pega a cara do Gordão. É um show aí. Uhou! Vai passar o vídeo.